convença-se de que o mundo não é um parque de recreio é um ambiente de trabalho não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar mais um curso de aprendizado intensivo procure depois aprender o máximo aplicando a sua vida o maior mandamento ame a todos indistintamente e verá a felicidade morar dentro de seu coração viva dando o exemplo vivo de amor em todas as suas ações em primeira de corintios capítulo 13 versículo 13 a palavra diz agora pois permanece a fé a esperança permanece o amor estes três mais o maior destes é o amor escrevendo de lugares diferentes e em datas distintas Paulo e João nos dão revelação idêntica sobre a supremacia do amor Paulo conclui que dos dois recebidos do Espírito Santo nenhum suplanta o amor e João explica porque o amor constitui o que há de maior simplesmente porque é a essência de Deus Deus é amor a palavra de hoje foi semeada para a sua vida em nome de Jesus